Fala turma, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é continuação da série Tutorial Protótipos, especialista em TCC. Esse circuito que está na tela, ele é especial para automação industrial. Não é exclusivo para automação industrial, mas ele tem um pezinho ali, né? Que é uma entrada 24V, opt isolada, para a entrada do microcontrolador. Aqui pode ser um PIC, um ATmega, um Arduino, pode ser o único controlador que vocês estiverem usando aí. Olha que a especificação aqui é a 5V, mas poderia ser adequado para 3.3, por exemplo, para utilizar com ESP8266. Então esse vídeo eu vou explicar cada pedaço do circuito e aproveitar a oportunidade para explicar esse Schmidt Trigger aqui, que é uma entrada com esterese, tá joia? Fica ligado! Esse daqui é o circuito que a gente montou. Perceba que não vai dar para simular ele por conta do diodo 3, tá? Esse diodo 3 é o SMBJ40A. A função dele é ser um diodo supressor, né? Ele é um diodo supressor e sua função é essa. No caso 40A, ele detecta se existe uma tensão maior que 40V. Caso exista, ele suprime. E se ela for por um período muito grande, aí ele entra em curto, tá? Ele basicamente é isso. Algo análogo assim ao varistor. Análogo, tá? Temos aqui um resistor limitador de... Ele segura um pouco da tensão e limita também a corrente. Tem esse diodo zener que na simulação eu vou explicar dele. Temos um LED indicativo do estado, né? Se tem 24V ou não. Você consegue ver isso por um LED. Você não precisa entrar lá no software ou acionar alguma coisa. Você já vê isso de cara aqui. Tem o optoacopilador. Fazendo a função de separar a alimentação da esquerda, que é a do sensor, com a alimentação da direita, que é a do seu projeto, do seu microcontrolador. Então perceba que esse GND aqui, esse zero, não é o GND do circuito. Então essa é a função desse carinha, desse optoacopilador. Aqui temos os 5V. E um resistorzinho de pull-up. E com esse Chimit Trigger que eu vou mostrar na tela certinho pra vocês como que ele funciona. Vamos pra simulação aqui. Essa chave tá funcionando aqui como... Vamos pensar que é um fim de curso, né? Vamos pensar que é um sensorzinho nesse sentido. Então ele liga e desliga. Então, por isso que eu coloquei esse switch. Tem um amperímetro aqui pra gente ver a corrente que tá passando pelo circuito. Veja que é bem pequena. Menor que 10 miliamperes. Então, praticamente todos os sensores industriais têm essa capacidade. 10 miliamperes é bem razoável, bem pequeno. R1 de 1K, tá segurando um pouco da tensão. 8.28 volts. E dando um suporte aí no limite da corrente. O que esse zener aqui tá fazendo? Ele é um zener de 12 volts. Ele tá basicamente ajudando o resistor e o restante do circuito a não ficar com a carga toda, né? Porque, imagina, o LED aqui, nesse caso, é um LED de 2.2 volts. Um LED difuso convencional aí. Poderia ser de 1.8, 2.4. Mas a especificação desse é que seja 2.2. O óbito aqui tá precisando de 1.5 volts. Então, se não tivéssemos esse zener, a tensão toda estaria no R1. Ou seja, estaria 8,28 mais 12, vai dar 20,28 volts. Então, ele funciona dessa maneira. A gente tá acostumado a ver ele em paralelo, né? No circuito, mas ele pode ser usado dessa maneira aqui. Ele está inversamente polarizado, que é pra atuar na tensão de zener. E porque se ele estivesse ao contrário, né? Como está esse LED, ele funcionaria como um diodo convencional. Ali, com mais ou menos 0,7 volts, ele conduziria. Então, por isso que ele está com essa polaridade. E, ó. A atuação é basicamente instantânea. Ela não é uma entrada digital rápida pra encolher. Ela é uma entrada digital genérica. Tá certo? É uma entrada digital genérica. Corrente baixa. Só tem uma malha, né? Então, pela lei de Kirsch, a corrente é igual em todo o circuito. Os voltinhos individuais aqui testando. Uma observação. Esse resistor aqui é interessante ser de 1 quarto de watt. Não pega aquele pequenininho de 1 oitavo, não. Por conta do que eu vou te mostrar agora. Ele tem uma sacada interessante que 24 volts é o ideal, né? Então, ele consegue trabalhar com mais ou menos 20%, o que é bastante. Vou mostrar na simulação aqui pra vocês. Vamos aumentar, então, 20%. 24 volts mais 20% daria 28,8 volts. Então, 28,8 volts. A corrente sobe naturalmente. E aqui, perceba que o microcontrolador continua recebendo 5 volts dele, ó. Eu corto, abro o sensor, fecho ele, ó. Pro microcontrolador, nada mudou. Então, vamos colocar agora 24 volts menos 10%, que dá 19,2. A corrente, naturalmente, vai cair um pouquinho em relação ao ideal, mas, olha, o microcontrolador está aqui, ó, recebendo seus 5 volts, como se nada tivesse acontecido. Essa, só perceba que aqui você tem uma tensão que não é 0 volts, tá? Então, um pouco da função desse time de trigger é essa. Ele vai filtrar bem o sinal e vai mandar pro meu controlador ou 0 ou 5. Não vai ter valores intermediários a isso. Ok? Naturalmente, também, o LED aqui vai acender menos, com menos 20% da tensão nominal do projeto, que é 24 volts. Quando você colocar mais 20%, o LED acende um pouco mais, porque a corrente aqui é maior, mas, ainda assim, você tem esse indicativo. Quando você abre a chave, você até pode ver algumas tensões aqui, mas não esqueça que você não tem corrente circulando, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. E vou voltar aqui na nossa simulação. Então, para quem ainda não conhece o óbito acoplador, literalmente, esse desenho. Ele tem um LED numa ponta e um transistor na outra e sua base, ela é acionada por luz. Então, o LED acende, aumenta a intensidade luminosa aqui, né? Cria um acionamento pra base desse transistor e ele funciona na saturação. Nesse caso aqui, a gente procura saturar o transistor. Tem um resistor de carga do coletor, mas também funciona como pull-up pro circuito, forçando ele a sempre ter 5 volts. Ou melhor, forçando ele a ter 5 volts quando a chave tá aberta. Aqui é uma porta inversora com o Schmidt Trigger, o microcontrolador recebe 0. Fecha o sensor. 5 volts continua aqui, porém agora a gente tá pegando outra tensão, né? A gente tá pegando 0 volts porque aqui tá conduzindo. E mesmo que fique esse residual pequeno, o Schmidt Trigger faz essa função. Esse aqui é o nosso circuito especial pra automação industrial. Você que vai fazer um projetinho, um TCC, um projeto eletrônico. Pra instalar uma máquina, um dispositivo que a tensão de operação lá seja 24 volts, você consegue utilizar esse circuito pra fazer o interfaceamento lógico de maneira segura. Aqui eu separei o datasheet, o Schmidt Trigger, e vou explicar a parte de esterese, que é o que nos interessa um pouco mais. Mas aqui tá falando das tensões de alimentação, os encapsulamentos desse circuito, o seu diagrama funcional, simbologia lógica, sua pinagem, né? Mas vamos pra parte que nos interessa ali, aqui na página 8, a gente consegue compreender qual é a função do Schmidt Trigger. Então vamos lá, lembrando que é uma porta inversora com Schmidt Trigger, e a entrada nós estamos utilizando o pino 1 e a saída o pino 2. Quando a tensão é igual ou superior a VT, em VIN, VO cai, porque ela é inverte, até que a tensão de entrada seja inferior a VT, então ela sobe. Porque você tem esse ponto aqui, né? Então depois que passa de VT, você pode excursionar aqui até a sua tensão de alimentação, que no nosso caso é 5 volts, e depois que ela desce de VT, ela não mais desaciona, ela espera menos VT. E quais são os valores de VT, mais e VT menos? Aqui a tensão de subida e a tensão de descida, mais VT e menos VT. E esse caminho é a tensão de esterese. Como a gente tá usando 5 volts, o nosso valor é alguma coisa entre, por exemplo, mais VT, alguma coisa entre 1.41 e 1.59, porque a gente tá usando aqui, idealmente, a temperatura ambiente sob condições típicas. Mas ela também pode ter seus valores mínimos e máximos. Então a gente considera o típico, mas não podemos esquecer dessa possibilidade que o data sheet nos fala. Sem contar também a temperatura ambiente sendo menos 40 a 85 graus, ou de menos 40 até mais 125 graus. Mas a variação, pode observar que não é grande coisa, não é muito diferente. Mínimo continua 1.2, máximo 1.9. Nesses casos, assim como na temperatura ambiente sendo 25 graus. Então esse aqui é o circuitinho Schmidt Trigger. Dei uma pincelada bem rápida aqui, que não é o objetivo dessa aula falar sobre o Schmidt Trigger, mas foi interessante e necessário falar um pouco, porque ele tá fazendo parte integrante do nosso circuito. Então, se quiserem um pouco mais de detalhes, deixem nos comentários, que de repente eu posso fazer um vídeo específico pra falar sobre tensão de esterese. Eu acredito que com essa passada rápida a gente já conseguiu pelo menos saber o suficiente pra apresentar aí o nosso projeto e saber como ele está funcionando. Pessoal, é isso. Esse foi o circuito de hoje. A gente falou de entrada digital 24V optoacoplada para microcontroladores. É um vídeo da série Tutorial Protótipos, especialista em TCC. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma sugestão, não entendeu alguma coisa desse conteúdo, coloca ali nos comentários que eu mesmo vou estar atendendo aí dentro do possível. Valeu! Abraço!